E aí galera, beleza? Seguinte pessoal, aonde a gente tá? Olha aqui ó, lançamento da nova Soul 3R5 E não tô sozinho né, tem uma galera e ó, o Edu comigo também, a gente ficou aqui no mesmo quarto junto E hoje vocês vão conhecer aqui essa nova máquina, Soul 3R5, uma Rode incrível Então ontem tive o lançamento oficial dela, que foi na sexta-feira e hoje o sábado rolê com essa máquina E eu vou passar pra vocês todos os feedbacks que eu tenho da bike, né, depois do rolê, beleza? Bora lá Máquina pronta pro rolê e a gente vai fazer esse rolê e depois eu vou mostrar melhor pra vocês né Mas saca só, que incrível esse rolê e essa máquina galera, vamos na continuação Vamos sair pro rolê daqui a pouquinho E altas naves E aí Juan, você como um cara da Soul Esse é o Juan, já sigam o Juan no Instagram aí O que você achou da bike? Cara, nossa bike é espetacular né, pra quem tá iniciando aí, vai ter uma baita experiência E aí assim, a gente tá fazendo o Test Ride Vou aproveitar essa ideia aí do Test Ride na sua cidade Pra fazer o teste e andar na bike Do mais, eu não vou falar mais pra vocês ficarem curiosos e andar, tá? Inclusive o Juan é o cara responsável pelos Test Rides Que monta e tal Diz aí, como que a galera sabe a agenda ali do Test Ride? Onde eles acompanham? Bom, geralmente os lojistas, que são nossos parceiros, lojistas e mecânicos A gente tá com... vão passar pra vocês E também dentro do site da Soul, o nosso próprio comercial vai poder te ajudar né Ali vocês vão estar sabendo os locais, os horários e todas as cidades A gente tá com duas equipes agora de Test Ride Pra abranger todo o Brasil e pra ajudar vocês a fazer o Test Ride com a bike Massa, massa E o cara daquele vídeo ali ó, que tá passando Na verdade não é esse né É o outro vídeo da 3R5 É esse cara que tá aqui do meu lado ó O Andriato E aí pessoal? Esse cara tem um... Um tamanho assim de um currículo Inclusive a gente vai fazer um podcast com ele na estrada Isso aí, vamos contar umas histórias aí Umas vivências que eu tive no ciclismo Muitos anos competindo É um cara que não como eu, que sou beba É um cara profissional Então ele vai saber passar melhor o feedback O que você achou da bike? Cara, eu achei a bike sensacional Ela ficou com um design bem moderno Umas linhas bem bonitas A bike, o primeiro impacto assim Pra quem vê é uma bike que ficou linda Ficou muito bonita mesmo esteticamente E em relação a performance e geometria Ficou perfeita Eu encaixei muito bem o meu fit nela É uma bike que eu percebi assim Que entrega boa performance em todos os tipos de terreno Subida Eu tenho qualidade de sprint Então gostei muito da aceleração dela Pedalando em pé Ela retoma o velocidade com bastante rapidez E também é muito leve Então na subida ela vai bem também E descidos Eu gosto também de descer forçando a bike E ela nas curvas vai muito bem É uma bike que tem uma boa segurança E aí a pergunta Agora no lançamento duas cores Qual que você curtiu mais? A primeira impressão Eu gostei da vermelha Vermelho Bordeaux Mas aí depois que o passar do tempo Eu fiz as imagens, os vídeos com a amarela Agora eu tô bem na dúvida Tá meia meia Não sei te dizer Na minha opinião Vou a mais bonita As duas ficaram bem legais Uma é mais fosca A outra mais brilhosa Mas assim Qualquer uma das duas É Ficaram muito bonitas mesmo Eu curti a Bordeaux Eu achei massa a Bordeaux Mas enfim Diz você aí Qual das duas bikes Você curtiu mais? Ô Juan E você? Qual cor? Bom, vamos lá né Eu gosto da amarela Amarelona? Amarela Mas a vermelha não deixa a desejar né O amarelo também me chamou muita atenção É uma bike que apresenta muito mais a linha né Ali Mas a amarela pra mim É a melhor E aí Vamos pro rolê? Bora Vamos testar a máquina É miliardão Pessoal Fica tranquilo E eu sou bom de vácuo É uma área grande Parece que tá até no vácuo da carreta Vamos passar reto aqui Pra ir até eu tirar saia O pedal todo deve dar umas Uns 70 km mais ou menos Aí a gente finaliza aqui Como o foco é a parte de trocar ideia e tal Não vai ter ninguém acelerando Quem quiser experimentar a bike Pode acelerar Não tem problema Desde que espere a gente Então sempre vai ter alguém da nossa equipe na frente Um atrás A nossa jump vai tá atrás Caso tenha algum problema mecânico Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Nós íamos apresentar a bike agora Até tentar falar pra eles o que eles vão sentir Mas vamos deixar pra depois Depois a gente apresenta a bike E fala Eu só queria dizer que agora vocês vão andar na melhor bike do Brasil Saindo do melhor empório do Brasil Do melhor queijo do Brasil Valeu mineiro Obrigado por ter recebido Tá recebendo a gente aqui Tá uma satisfação Tô conhecendo você hoje Mas bem simpático E obrigado pela acolhida aí Beleza? E vamos tá o dia inteiro aí junto Vamos comer bastante queijo Beleza? Vamos fazer uma bagunça legal Valeu Obrigado gente Bom passeio Tá? Quem trouxe paçoca come agora tá? E aí? E aí? Tá? Demais né? Sem palavras? Não são tantas palavras que ele chega a se confundir aqui De começar a desenhar Quando a gente pensou nas bikes A gente já pensou Uma tem que se reconhecer na outra Elas tem que ser irmãs Elas tem que conversar uma com a outra E realmente ficou Agora escolhe qual que é a mais bonita E aí? E aí? E aí? E aí? Cara, ó, ó, pelotão, só os mestres, cara, ó, tirando eu, tá? Aí eu me pergunto, que porra que eu tô fazendo aqui no meio, cara? Ó, Rafael Andriasto, Juliano, Edu, cara de barro, o Rafa, a Ju, assim, cara. Cara, é só os tocha. E o Peba aqui no meio, né? Ó a cara de Peba do empenado, ó. Olha lá, ó, rodamos 16 quilômetros e diz que tem mais uns 50, 60, sei lá. Eu acho que a hora que, no meio do caminho, tem um poriwai lá. Acho que eu vou ancorar lá comer doce. Ô, João. Tem dois pelotão? Um que vai seguir direto e o outro que vai ficar parado comendo doce? Não, não, negativo. Doce só pode comer quem fazer a rota completa. Puta, meu. Nossa, e vai fechar. Fudeu. 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 Então galera, estamos aqui com a máquina. Cheguei no pedal, enfim, tenho para passar para vocês alguns feedbacks que eu tenho sobre a bike e também as informações sobre a bike. Vamos lá, quais foram os feedbacks que eu tive em cima da bicicleta no rolê? Foi um rolê de 34 quilômetros, 35 quilômetros, ia ser um rolê de quase 70. Só que basicamente foi assim pessoal, a gente saiu daqui do Emporio Uai e fomos sentido ao portal da cidade, que dá mais ou menos 15 quilômetros. Ali eu mostro para vocês no relógio quanto deu. Aí volta até aqui e continua essa estrada romeira até o alto de uma serra e volta. Ao todo o pedal daria 60, 70 quilômetros. Mas na volta eu acabei parando aqui e fui de carro com o pessoal ali da Soul para fazer algumas imagens. Imagens que vocês já assistiram aí, alguns takes, porque já deu para mim testar nesses 30 e poucos quilômetros. Mas vamos lá, vamos falar sobre essa máquina incrível aqui. A primeira coisa que eu senti foi a questão do desempenho da bicicleta no sprint. Eu sou um ciclista, sprinter, é o meu perfil, sou mais reforçado e tal. Então o meu perfil é mais sprinter. E eu senti a bike, a hora que tira a arrancada e tal, a bike responde numa velocidade e uma rigidez absurda. A que eu rodei, vamos lá, vale a pena lembrar isso aí. São três versões dessa bike que tem disponível para venda. A versão mais simples, que é a com o Rival, eletrônico, tá? Essa bike só vem no grupo eletrônico. Então com o Rival, que é a versão mais simples. A versão intermediária, que é com o Force. E a versão mais top, que é essa que está na minha frente, que é a com o Red. Então ela vem nessas três configurações. A que eu rodei foi a mais básica, que é a com o Rival. E ela também vem em configurações diferentes de rodas. Então a que eu rodei era com a roda Brave de carbono, perfil 35, que é a versão mais básica. E a mais básica, ela também vem com a roda 35 de alumínio da Fulcron, né? Então vem nessas duas configurações. Aí a versão mais top, que é a com o Force e com o Red, vem com roda de carbono daí, da Fulcron. E pra você, que é um ciclista extremamente exigente, tem também as rodas Lightweight. Que daí você faz um upgrade na bike. Então basicamente esse é o contexto das bikes. Aqui eu rodei, como eu falei pra vocês, foi a mais básica. E aqui vem com a roda de carbono da Brave. E já digo pra vocês, é uma teteia, uma máquina. A aceleração da bike é incrível. A gente pegou uns peralzinhos aqui, sobe muito bem, a bike sobe muito bem. Então assim, como eu falei, o que eu senti da bike? Extremamente rígida, arranca com a bicicleta, ela responde no ato. Outra coisa que eu senti da bike, quando você embala a bike, você consegue manter a velocidade constante de forma fácil. Então não é aquela bicicleta que você tem que ficar brigando o tempo todo com ela pra manter ela numa constância de velocidade. Mesmo quando você pega uma subida. Então assim, uma coisa que eu senti ali no meio do rolê, a gente pegava algumas subidinhas e descidas. Então um relevo bem bacana. Então as descidas embalava pra caramba. A bike deslanchava, ainda mais eu que sou pesado. Só que a impressão que eu tinha, a hora que eu caía na subida ali, no final da descida e começava a subir, a impressão que eu tinha é que eu tava descendo ainda. De tanto que a bike embalava. Então eu ia até a metade da subida ali de forma muito fácil. Ou seja, eu levava a passada da bike muito leve. Aí chegava no meio da subida ali, ainda mais eu que sou pesado pra caramba. Já começava a dar uma sofrida. Mas como eu falei, eu sou um ciclista de reta e de sprint. Eu não sou escalador. Mas a galera que tava junto, inclusive foi até engraçado. Porque assim, pessoal, eu sou de Cascavel, interior do Paraná. Eu nunca vi um lugar pra ter tanto ciclista como na estrada Romeira, aqui onde a gente tá. Pessoal, talvez vocês já conheçam essa região, mas eu não conhecia. Se tá ligado o dia de prova, né? Ah, eu vou participar de uma prova, chega lá e tem aqueles pelotão passando, treinando, fazendo aquecimento. Galera, parecia dia de prova, né? Sinceramente pra vocês. Eu até agora, eu tô assim, espantado com a quantidade de ciclistas. Por que que eu tô contando isso? Porque a galera mais forte aí, o Andriato, o Edu do Cara de Barro. Enfim, vocês viram aí que eu tava aqui no meio da galera aí, que eu tava viajando aqui, né? Tava totalmente fora do meu contexto, da minha realidade. E esses caras, eles, na hora que a gente foi pra parte da serra ali, foi até engraçado. Porque tinha vários pelotões. Cara, eles passavam a galera dos pelotões como os pelotões tivessem parado, né? Na subideira ali, os caras passavam de travessado. Eu falava, caramba! Então, só isso aí, claro, os caras são fortes pra caramba. Mas a gente vê que essa galera que tava rodando aqui também não é galera fraca. É uma galera que tá aqui rodando direto, é uma galera forte. Mas a bike também dá um desempenho notável, né? Então, o feedback que eu tenho da bike é positivíssimo. Enfim, bike nacional, incrível. A Soul trouxe diferencial pra essa bike. E uma das coisas que me chamou bastante atenção aqui na 3R5, né? Eu que sou um graveleiro aí, que vocês já conhecem, foi a aparência dela. Então, ela lembra muito a Seeker, que é a gravel da Soul, né? Então, isso pra mim chamou bastante atenção. Essa, por mais que ela seja uma bike road, essa aparência que lembra a Seeker, que veio antes dela, vamos falar assim, né? A Seeker, a gente foi no lançamento também e tudo mais. Agora, vamos lá. Vamos falar sobre algumas características aqui, sobre a Soul e sobre a 3R5. Primeiro, pessoal, garantia de quadro dessa bike é vitalícia. Então, isso é bem importante quando a gente fala em bikes de carbono. Hoje, se vocês forem analisar várias bikes de mercado, quando a gente vai pra linha carbono, a gente tem garantias de 5 anos, de 3 anos, mas a garantia vitalícia em quadro de carbono são poucas marcas que oferecem. Isso é um diferencial aqui da 3R5. Então, ela já vem com a garantia vitalícia aí de quadro em fibra de carbono. Segundo detalhe muito importante de passar pra vocês é o programa que a Soul criou chamado Soul Renova. O que é o Soul Renova? Soul Renova é basicamente o seguinte, você que já tem uma Soul, você consegue dar a sua Soul na negociação de uma nova Soul. Isso direto com a Soul, direto no site da Soul. Inclusive, eu vou deixar o link das 3 configurações aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você quiser fuçar ali, encontrar, queria ver melhor as configurações. Qual que é o câmbio traseiro, qual que é o câmbio dianteiro, qual que é o cassete, qual que é a dentição. Tudo isso tá aqui na descrição do vídeo, na especificação. Entra ali, clica no site e vê a bike bem certinho. Vamos lá, mais um recado importante e bem bacana aí da linha Soul. É a questão da customização. Então, hoje, a Soul trouxe essa bike em duas cores de imediato, que é essa amarelona e a vermelha, que a gente já mostrou aí durante o vídeo pra vocês. Essas duas opções de cores são as cores disponíveis no momento. Mas você, por exemplo, gosta de uma cor específica. Eu, por exemplo, sou fã de verde. Dá pra vocês verem aí que no canal é quase tudo verde. E eu curto preto. Pode ver, as minhas roupas sempre são pretas. Então, ah, eu quero uma bike, uma 3R5, mas no meu caso, eu quero uma Seeker, eu quero ela preta com verde. Eu curto e tal, eu quero uma bike diferenciada. Eu tenho canal, eu quero que venha com a logo do canal. Pô, eu tenho uma empresa, eu quero botar a logo da minha empresa. Enfim, você consegue fazer isso através do Soul Pint. Ou seja, a customização da bike. Você escolhe a bike e manda customizar do jeito que você quer, nas cores que você quer, lá com a Soul. Herbert, tem custo extra? Tem. Não sei informar quanto que é, mas você consegue ter uma bicicleta única. Basicamente isso. Uma bike que não vai ter nenhuma outra igual em nenhum lugar do Brasil ou do mundo. igual a sua, porque foi feito uma pintura específica pra você. Isso é um detalhe muito interessante. E pra galera que curte aí, ter uma bicicleta personalizada, ter uma bike diferenciada, é uma opção incrível pra você, que hoje eu não conheço outra marca que faça nesse nível de detalhe. Outro detalhe muito importante falar pra vocês também, é a questão do seguinte. A Soul já tem um tempo que vem tomando essa iniciativa e tal. Que é, hoje você consegue comprar uma Soul, independente do lugar do Brasil que você esteja. Então, por exemplo, talvez você mora numa cidade de 5 mil habitantes. Ou uma cidade de 20 mil habitantes que não tem revenda de bike. Você não consegue comprar uma bike bacana. Hoje você consegue entrar no site da Soul e comprar a sua Soul direto no site. Mas daí o pessoal falava, Herbert, mas e a questão de manutenção? Hoje tem mais de 400 oficinas credenciadas à Soul por todo o Brasil. Então, pra você que tem uma Soul, ah, eu vou comprar no site, mas e quem vai montar? Provavelmente próximo de você tem um mecânico, tem uma oficina credenciada à Soul. Você pode, inclusive, pedir pra entregar lá e já pegar a bike pronta e montada. Então, isso é bem bacana e te dá um pouco mais de assistência, mais o tete-a-tete com você. Não é só comprar no site e falar só pelo site. O que acontece hoje com grande parte das bikes vendidas em e-commerce e tudo mais. E um outro detalhe é a questão de garantia contra acidente. Inclusive, eu tô aqui com a Elis pra ela falar um pouco mais sobre isso. Elis, explica pra gente como que funciona um pouco mais isso aí. Tá. Na verdade, a gente tá falando do crash replacement. O que que é? Você que tem uma bike da Soul, qualquer modelo, independente de ser alumínio ou de ser carbono, caso você venha a sofrer um acidente e necessite de repor a peça. Seja um garfo, um quadro, uma roda, enfim. Você entra em contato conosco que nós vamos fazer a avaliação pra você e vamos te fornecer essa peça, na verdade, de 30% até 50% de desconto sobre a peça ali, sobre a avaliação, tá bem? Como eu falei pra vocês, a questão aí da marca Soul, né, Elis? Correto. Como ela falou, então são peças da Soul. Então, por exemplo, ah, eu comprei uma Soul e quebrou o meu pé de vela que é a Islan. Não, pessoal, é Soul, ok? Então, esse detalhezinho é super importante. E é um diferencial gigantesco aí, junto com esses outros diferenciais que a gente falou, que é a garantia vitalícia. Sim, do Renova. Nós temos o projeto Soul Renova, garantia vitalícia, o crash replacement, que são coisas exclusivas e, assim, marca brasileira que fornece, né, essas vantagens com a Soul. E, assim, vários outros, outras vantagens, inclusive a equipe aí que eu falei de mais de 400 lojas e mecânicos que são parceiros Soul e vai te auxiliar aí na sua bike. E pra fechar com chave de ouro, vamos pesar essa máquina, galera. Essa daqui em específico é a versão mais básica, né? Ela tá com a roda de carbono aí, como vocês podem ver, da própria Soul. E ela tá com o grupo Rival, eletrônico, que é a mais básica, a configuração mais básica, tá? Então, essa bike, ela tá bem bacana, linda essa cor vermelha. E detalhe, peso dela. Herbert, quanto ficou o peso? Então, saca só aí na tela, 8,3 kg nessa configuração básica. Agora, vamos lá? Vamos falar na configuração mais top, que é a com Red. A configuração mais top, que é essa amarelona que vocês estão vendo aí, mas tem também na outra cor, na vermelha. Já com o upgrade das rodas Lightweight, ok? Lembrando que é uma bicicleta aérea, né, pessoal? Ela tá com o grupo Red fechado e o peso de 7,90 kg. Então, leve pra caramba quando a gente fala em bicicleta aérea, né? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aqui do canal. Espero que tenham gostado desse rolê que a gente foi lá e fez pra trazer o máximo de informações possíveis pra você. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal e fiquem aí com as imagens na tela dessas máquinas e de todas as bikes que estavam lá no Test Ride, ok? Valeu, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bateu, 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 largou! Eu fico sem, eu fico sem, eu fico sem! Bateu, 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 bateu... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.